Teu cheiro de mato me seduz Teu corpo me deixa ferrado Suas asas, suas pernas Inundou essa menina E eu fico ferrado Aumenta mais meu desejo Quando te canto eu te vejo Vejo a terra flutuar Me aperte meus braços, neném Deixa teu corpo sonhar Se me chamas eu venho Se não me chamas mesmo assim eu vou te amar